Aquele que não está nu, no próprio Apocalipse vai dizer, aquele que não é pego de surpresa, porque aguarda a volta do Jesus. Mas o livro de Apocalipse também foi escrito, e muita gente se preocupa com o anticristo, se ele vai vir da Europa, se ele vai vir da Ásia, se ele vai vir da onde, quando vai ser, se vai ser através da comunidade comum europeia, se vai ser, sei lá, eu da onde, e quando vai acontecer isso, e quando vai acontecer aquilo. Mas o Apocalipse, na verdade, o grande tema do Apocalipse é a centralidade, o domínio, a autoridade de Jesus. O que o Apocalipse quer revelar para a gente é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por mais que possa parecer estranho, por mais que possa parecer louco, o mundo não caminha à mercê. O Senhor está no controle, o Senhor está no comando, Ele está cuidando de todas as coisas. Existe uma promessa, existe um propósito, e vai ser cumprido. E o Apocalipse revela o Senhor Jesus como rei. No Apocalipse, o Senhor Jesus é quem salva, no Apocalipse, o Senhor Jesus é quem reina, é Ele quem aprisiona Satanás, Satanás, é Ele quem reina no milênio, é Ele o Todo-Poderoso, é Ele o Senhor de todas as nações, é a Ele que todas as nações se dobram. É isso que o Apocalipse quer revelar para a gente, é essa a realidade que nós temos que enxergar para que a vida não seja difícil, para que a realidade do reino não seja pesada, porque os nossos olhos estão pesados, estão tapados, estão envoltos num véu, numa venda. E revelação, a palavra revelação significa tirar o véu, remover o véu. E o livro de Apocalipse, que significa revelação, começa com revelação do Senhor Jesus. O tirar do véu, para que os teus olhos possam ver que Ele está no centro de todas as coisas, que Ele comanda todas as coisas, que Ele é aquele sobre o qual todas as coisas vão estar debaixo de sua autoridade. mas nós ficamos nos apegando às coisas carnais, continuamos com os olhos carnais, buscando as coisas, buscando, como quem um adivinha, como quem pudesse encontrar aqui detalhes das coisas que não são importantes. Porque se o Senhor reina, se o Senhor está no controle, isso é que importa, eu quero caminhar no caminho do Senhor, eu quero segui-lo, eu quero vê-lo, eu quero desfrutar dessa autoridade. Mas esse primeiro capítulo traz uma mensagem para essa igreja sofrida, perseguida, para essa igreja reclamona, para essa igreja dividida, para essa igreja envolta na sua idolatria, na sua sensualidade, nos seus problemas, nas suas dificuldades de família. Esse primeiro capítulo, que traz uma introdução as cartas, ele traz uma lembrança e um retirar de venda dos olhos daquela igreja, uma revelação. E essa revelação, nada mais é do que uma lembrança àquela igreja de quem era o Senhor Jesus. E para que essa venda seja tirada dos nossos olhos, nós precisamos entender essa revelação descrita no Apocalipse. E há três maneiras como o Senhor Jesus é revelado aqui, que nós precisamos entender. A primeira é que nós precisamos que o Senhor revele, que nós precisamos que os nossos olhos enxerguem quem é a pessoa de Jesus Cristo. Veja o que o texto vai dizer. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. o verso 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, e a vós outros, da parte daquele que é, que era, e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. Depois no 8 vai dizer, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. nós precisamos entender que Jesus Ele é aquele que era, aquele que é e que Ele que há de vir. O que significa isso? Significa que Jesus é Deus, que Ele é Todo-Poderoso, que Ele é aquele que cria, e isso é o que o texto quer dizer, Ele cria do nada, existe um verbo no hebraico que só é conjugado para a pessoa de Deus, que é o verbo barato, é criar do nada. O texto está dizendo que é aquele que estava lá no princípio, no homem, no, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele estava na criação, Ele criou do nada, e nós precisamos enxergar isso, isso é tão simples nas nossas mentes. E talvez você esteja sentado e falasse, pastor, eu creio nisso, eu sei, Jesus é Deus, Ele é aquele que há, Ele é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Mas você está vendo isso com a sua mente, mas os teus olhos espirituais não estão enxergando, porque Pedro, João, quando enxergou a realidade espiritual dessa revelação, ele caiu com a boca no pó, ele caiu deitado no chão, tamanho a grandeza daquilo que ele viu. Você consegue entender que esse Jesus que prometeu estas coisas, esse Jesus que te liberta, que cuida de você, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós precisamos tirar essa venda dos olhos, mas nós precisamos também entender a obra de Cristo, nós precisamos ter a revelação, o tirar da venda dos nossos olhos de que o Senhor Jesus é o Cristo, precisamos entender a sua mensagem, precisamos entender o seu ensino, e Ele vai dizer aqui, verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e Ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No 17, quando o vi cair a seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus é aquele que nos ama. O Senhor Jesus é o primogênito dos mortos, é aquele que morreu, mas ressuscitou, esteve morto, mas vive. Ele é vivo, Ele não é um conceito teológico, Ele não é algo que entendemos com as nossas mentes, mas Ele é algo, um ser vivo. E Ele nos amou e nos chamou para fazer parte do Seu reino, um reino de sacerdotes. Parte do Seu reino, o Seu sangue nos libertou de todos os pecados. vejam que aquilo que João está escrevendo as cartas aqui não é nada diferente daquilo que eles já sabiam. Eles já conheciam a obra de Cristo, eles já sabiam que era o sangue de Jesus que libertava dos pecados, eles já sabiam que Jesus era o primogênito dos mortos, que Ele havia sido morto, ressuscitado, eles já sabiam que Jesus reinava, mas Jesus está dizendo aqui eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu reino por você, e Ele está dizendo para a sua igreja eu morro por você, eu ressuscito por você, eu reino por você. E no decorrer do nosso dia a dia essa realidade vai sendo roubada de nós, vai sendo tirada de nós, e nós nos esquecemos da verdade que liberta, que é a obra de Cristo. Jesus Cristo a fiel testemunha, e aqui o Senhor está dizendo a eles, vocês estão enfrentando perigo de morte por causa do meu nome, pois eu fui o primeiro mártir, testemunha e mártir em grego é a mesma palavra, eu fui o primeiro que morreu pela minha causa, eu fui o primeiro que morreu e eu morri por vocês, mas nós ainda precisamos entender que o Senhor se revela e precisamos conhecer a revelação do Senhor Jesus Cristo, porque nós não podemos separar a pessoa de Cristo, o Salvador Jesus Cristo do Senhor Jesus Cristo, se você só conhece o Salvador Jesus Cristo, mas não se dobrou ao Senhor Jesus Cristo, você ainda não conhece o Senhor Jesus, você ainda não conhece a esse Cristo que nós estamos hoje estudando, porque salvação e senhorio de Cristo caminham juntos, não existe o Salvador Jesus, existe o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, e ele se revela nesse texto a nós, 10, verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sades, Filadélfia e Laodiceia, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem com vestes talares e singido à altura do peito com uma cinta de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã como neve os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha a voz como a voz de muitas águas João fez um tremendo esforço para descrever a glória do Senhor Jesus João estava vendo algo indescritível mas o Senhor falou para ele escreve escreve o que você vê e ele tentou da maneira dele com os recursos que ele tinha de escrever toda a glória do Senhor Jesus e nós podemos pegar parte a parte desse texto e tentar aqui ficar pensando e buscar nas escrituras o que significa os seus cabelos brancos os seus olhos de fogo a espada os seus pés de bronze mas a verdade é que ali está sendo revelada e essa verdade é que importa a glória do Senhor Jesus o senhorio do Senhor Jesus a justiça dele ele é o que reina ele é o que julga ele é tudo é ele e a igreja perdeu essa realidade a igreja tem buscado o Salvador Jesus mas esquece de que nesse Salvador também existe um Senhor em glória e precisa se dobrar a esse Senhorio a esse Senhor que comanda o tempo e a história e essa venda se põe nos nossos olhos e aí amanhã nós vamos continuar caminhando como se Jesus fosse simplesmente um profeta histórico que foi passou e as nossas palavras falam diferente disso mas a nossa vida é exatamente a prova de que nós cremos talvez como os muçulmanos talvez como os espíritas de que ele foi um grande homem ensinou coisas muito valiosas importantes de que ele é uma grande pessoa mas não conseguimos ver nele o Senhorio a glória porque se víssemos cairíamos como Pedro como mortos mas o Senhor é tão tremendo que esse mesmo Deus revelado em toda sua glória para João é o mesmo que põe a mão sobre João e diz não temos sou eu aquele que convivi e vivi contigo não temas eu estou contigo não temas e aí você consegue entender porque o medo se vai porque é a mão desse Senhor glorioso que bate nos nossos ombros e diz não temas eu estou contigo e é esse Senhor que o texto diz que caminha por entre os candeeiros é esse Senhor de glória que caminha pelo meio da sua igreja é esse Senhor que quer revelar-se a você quer revelar a sua glória a sua grandeza o seu poder a você quer que você viva com estes olhos desvendados enxergando quem é ele quando eu entendi do Espírito que essa era a mensagem para ser pregada nessa noite eu briguei um pouco com o Espírito e falei Senhor não sei se quero pregar essa mensagem porque é difícil Senhor colocar essa mensagem em termos práticos Senhor eu não consigo imaginar eu não consigo colocar em termos práticos o que é enxergar a pessoa de Cristo eu não consigo colocar em termos práticos o que é enxergar com os olhos espirituais o que a mensagem a obra de Cristo o ensino de Cristo eu não consigo colocar em termos práticos o que é enxergar esse Cristo glorificado esse Senhor que reina que é o centro de todas as coisas que é o centro deste livro do apocalipse e aí o Espírito diz pra mim mas não é pra você colocar em termos práticos é somente pra você anunciar isso porque se colocar em termos práticos vai continuar sendo os teus olhos vendados tentando enxergar alguma coisa e somente o Espírito do Senhor é que vai poder te revelar essas verdades não são verdades novas não há nenhuma revelação nova diferente de tudo aquilo que talvez você já tenha ouvido e lido mas você precisa vê-las com olhos espirituais e aí você vai sentir a mão do Senhor tocando no seu ombro e aí você vai ver que toda essa dificuldade de viver o evangelho cai por terra e você vai ver que toda essa dificuldade de se livrar do seu ego cai por terra e você vai ver que é impossível se calar diante desse Deus tão glorioso e você vai vibrar e você vai querer louvá-lo você vai querer adorá-lo você vai querer deitar no chão você vai querer adorá-lo com toda tua alma com todo teu entendimento com todo teu espírito você já sentiu a mão do Senhor você já sentiu o toque do Senhor Jesus Cristo você já sentiu a mão poderosa dele tocando em você dizendo não temas sou eu aquele que estive morto mas vivo aquele que foi até o inferno até o Hades e as chaves estão comigo sou eu e aí você vai começar a enxergar a realidade espiritual das coisas e você vai ver que a sua vida vai se tornar muito diferente daquilo que você tem vivido e aí você vai entender realmente o sentido que o Senhor quer dar para a sua vida talvez você esteja aí pensando que esta foi uma mensagem um pouco teórica mas a prática destas coisas o Espírito há de revelar no teu coração e você vai ver que nada mais vai ter valor para você a não ser esta obra esta pessoa e este Senhor maravilhoso revelado em Jesus nosso Senhor e Salvador pode fechar os teus olhos oh Deus mais uma vez estivemos meditando refletindo na tua palavra Deus e nós como igreja nos sentimos envergonhados diante do Senhor porque ainda não conhecemos toda a tua grandeza toda a tua glória todo o teu poder e toda a obra maravilhosa da salvação Senhor nós queremos olhos espirituais não queremos ser carnais não queremos andar na dificuldade de entender as coisas de Cristo mas queremos olhos que enxergam esta tua glória oh Deus que nossos olhos possam ver aquilo que João viu e que o fez cair como morto Senhor que possamos nós também caímos como mortos diante da revelação da tua glória da tua soberania desse Jesus Cristo Rei Senhor de todas as coisas que rege todo o universo e controla e é Senhor da história mas que possamos enxergar nele caímos como mortos mas sentimos a sua boa e poderosa mão e lembramos de que esse mesmo Senhor é aquele que nos amou aquele que se entregou por nós que derramou a sua vida aquele que foi nos resgatar e foi arrancar as chaves do inferno e tem autoridade sobre o inferno que possamos ver este Deus que cria todas as coisas e possamos ver que é este Deus é quem está nos dizendo entrega os teus caminhos a mim confia em mim busque em primeiro lugar o meu reino oh Deus se tivéssemos a revelação destas coisas não teríamos dificuldade de viver a verdade retira de nós a venda para que possamos ver aquilo que só o teu espírito pode nos revelar nós oramos assim em nome de Jesus amém